O que é o problema de uma pesquisa? Muita gente me escreve perguntando o que é o problema de uma pesquisa, como delimitar, como fazer o problema de uma pesquisa e o que tem que ter no problema de uma pesquisa. Então eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar você a delimitar, identificar e principalmente explicar o que é o problema de uma pesquisa. Então fica comigo até o final do vídeo, porque sem dúvida ele vai lhe ajudar muito. Meu nome é Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou explicar o que é um problema de uma pesquisa. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Já são mais de 80 vídeos explicando passo a passo como fazer um TCC e, é claro, explicando sobre a metodologia científica, porque é ela quem vai conduzir os nossos trabalhos. E se você tem problemas, se você tem dúvidas a respeito do seu TCC, não deixe de acompanhar todos os vídeos aqui do canal e, por favor, não se esqueça do seu like. Isso é extremamente importante para eu saber se eu estou lhe ajudando. Bom, primeiro vamos entender o seguinte. Toda pesquisa começa com um problema. Quando nós vamos fazer um TCC, seja monografia, dissertação, tese, artigo, relatório de pesquisa, a gente trabalha em torno de um tema, mas o fio condutor do nosso trabalho é o problema. Então toda pesquisa se inicia com um problema. Este problema é o problema que realmente será pesquisado. Agora a gente precisa diferenciar o que é um problema científico e o que é um problema não científico. Eu vou dar um exemplo de um problema não científico. Minha televisão quebrou. É um problema? Sim, para mim é um problema. É científico? Não, não é científico. Porque isso eu vou resolver sem um método científico. Eu vou mandar para assistência técnica, eu vou comprar outra, enfim, é um problema meu. Não é um problema científico. A não ser que eu tenha alguma anomalia na rede que faça com que ela queime. Então eu vou formular um problema científico. Qual perturbação na rede elétrica está fazendo com que os televisores das residências queimem? Então eu tenho um problema que para este problema eu vou precisar de método. Eu vou precisar de critérios para poder investigá-lo cientificamente. De acordo com o professor Antônio Carlos Gil, que eu vou deixar as referências no final e aqui no Saiba Mais, o problema é qualquer questão não solvida, ou seja, que não foi resolvida, que não foi solucionada, que não foi concluída, que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Então a partir deste conceito trazido pelo professor Antônio Carlos Gil, a gente começa a pensar no problema da nossa pesquisa. Em qual questão, qual questão que nós queremos para fazer as nossas investigações? Para um problema ser um problema científico, ele deve ser respondido com base em métodos científicos. Quais métodos científicos? E aí eu vou deixar nas descrições do vídeo, no Saiba Mais, eu vou deixar o link para toda a série de metodologia científica, onde você vai poder se aprofundar muito mais sobre método científico, conhecimento científico, tipos de pesquisas científicas. Mas eu não vou responder com base em achismo, eu vou responder com base em método, com base em critérios científicos que vão me trazer, ou que pelo menos vão me apontar uma possível resposta para aquele problema que eu for delimitar. Bom, quando eu for escolher um problema para eu pesquisar, esse problema, sem dúvida, está relacionado ao tema, e muita gente começa escolhendo o tema do TCC. Eu sugiro começar pelo problema. Então eu vou trazer agora algumas orientações para você escolher o problema que você vai pesquisar. Primeira coisa que a gente precisa pensar é por que eu vou pesquisar sobre isso? Qual é a minha motivação para eu pesquisar a respeito deste problema? Quando eu coloco aqui por que pesquisar, eu estou pedindo uma motivação. Então aqui o motivo mais ação. É essa motivação que vai ser o fio condutor do meu trabalho. Todo o meu trabalho vai girar em torno deste motivo. Por que eu escolhi sobre isso? Qual é a relevância disso? Qual a importância desse fenômeno que vai ser pesquisado? Que grupo ou quais pessoas serão beneficiadas com os resultados? Lembre-se que toda pesquisa tem que ter duas relevâncias. Uma relevância que seja social. Uma relevância que seja científica. Isso eu explico muito mais a respeito do projeto de pesquisa. Então toda pesquisa que nós fazemos, ela vai solucionar ou ela vai apontar caminhos para resolver um problema que tenha uma relevância social, que seja importante para a sociedade e que seja importante para a sua área de estudos, que seja importante para a ciência. Esse problema é um problema que tem que ser testado cientificamente. Por isso a questão do método. A questão da gente trabalhar com o método científico, porque é o método científico que vai me garantir a testagem deste problema. Para ver se este problema é um problema solucionável a partir de critérios científicos ou não. Esse problema também possui variáveis que podem ser observadas ou manipuladas. Por isso que é importante eu fazer uso de observações empíricas, de objetos de pesquisa empírico, ou que tenha sido pesquisado por outras pessoas, que tenha sido observado, analisado, comparado, estudado por outras pessoas, para que aí sim eu aplique o método que mais se adequa às minhas condições para resolver este problema. Bom, sobre a relevância do problema, o que nós temos aqui? Primeiro que eu preciso gerar novos conhecimentos. Então a partir da pesquisa, a partir do problema identificado, para ele ser relevante, eu vou gerar algum novo conhecimento. Ah, mas eu vou fazer só uma pesquisa bibliográfica. Tudo bem, eu vou pegar diferentes artigos, diferentes trabalhos que falam sobre um determinado problema, que vão tratar sobre um determinado problema, e eu vou fazer um compilado dos resultados. E aí eu vou comparar. Ou seja, eu sempre vou estar gerando um conhecimento novo, mesmo que ele tenha sido pesquisado por outras pessoas. Mas eu vou pegar lá o autor A, B, C, D, vou pegar esses quatro, cinco autores, vou falar, ó, esse chegou nessa conclusão, esse chegou nessa, esse chegou nessa, esse chegou nessa. E de acordo com esta revisão, propõe-se que, então eu estou gerando sim um conhecimento novo. Daí a importância de eu realizar o levantamento bibliográfico. Quando eu estiver escolhendo o problema, então eu escolhi lá o meu problema. Eu vou analisar o problema, sei lá, o aquecimento global, por exemplo. Então eu vou verificar na literatura, no levantamento bibliográfico, o que já foi pesquisado, o que já foi respondido, o que não foi respondido, e o que é contraditório. Então pesquisa X, Y, Z são a favor dessa teoria, desse problema. As pesquisas A, B, C são contra. Então eu vou fazer um levantamento em que eu possa confrontar um com o outro. Então é muito importante que depois que você escolher o seu problema, você faça esse levantamento bibliográfico para que você possa sistematizá-lo, para que você possa ter maior clareza a respeito deste problema. Quando você escolher um problema, converse com outras pessoas, porque quanto mais a gente conversar com as outras pessoas, e aí você pode inclusive conversar comigo, se você precisa de orientação, entre em contato comigo, o link também vai estar aqui no Saiba Mais. eu posso te ajudar a escolher e delimitar este problema. Mas converse com o seu orientador, converse com outros professores, converse com seus colegas. Quanto mais você conversar com as pessoas sobre o seu problema, e quanto mais você ler outros trabalhos que tratam do seu problema, mais você vai ter boas ideias para realmente delimitar o foco do problema da sua pesquisa. Agora, nós podemos ter aqui grandes problemas e pequenas pesquisas. Como assim? Imagina a questão do aquecimento global. Você teria condições de pesquisar o problema do aquecimento global sozinho? Muito provavelmente não. Então, você vai desenvolver uma pesquisa muito pequena que vai ajudar a contribuir com o grande problema. Você teria condições de analisar a questão do analfabetismo no mundo, ou até mesmo do analfabetismo no Brasil? Muito provavelmente não, porque isso envolve várias outras pesquisas. Mas você consegue analisar no seu município, talvez, ou na sua escola, ou na sua sala de aula, ou numa faixa, delimitando uma faixa de idade no seu bairro, na sua comunidade. Então, nós temos um grande problema, e em cima desse grande problema, eu vou escolher apenas uma pequena parte dele, que é aquilo que realmente vai ser pesquisado. Então, eu escolho um micro problema, que vai ser possível de ser analisado, que está relacionado a um problema muito maior. Outra coisa interessante é a escolha do problema pela moda. Como assim pela moda? Às vezes, nós temos uma moda, um andamento nas pesquisas, que vão me ajudando a trazer outros problemas menores. Nós estamos vivendo a época do Covid. Quantas pesquisas agora é a moda do Covid? Nós estamos em julho, quase agosto de 2020, e a moda é o Covid. Quantas pesquisas estão saindo em torno do Covid? Mas não só em relação a vacinas, ou em relação aos tratamentos. Nós temos pesquisas de prevenção, pesquisas de comportamento social, pesquisas na área da economia, pesquisas na área jurídica, pesquisas na área... Nós temos várias pesquisas que estão se derivando a partir dessa grande temática, que é o Covid. Nós temos vários grandes problemas que estão sendo compartimentados em pequenos problemas, e onde as pesquisas estão sendo realizadas. Nós tivemos o começo das pesquisas lá nos anos 80, nos anos 90, pesquisas principalmente na área da sociologia, falando sobre a questão da mulher, a luta pela mulher pelo espaço, ou as questões do racismo, e aí explodiu essa moda das pesquisas nessa área temática. Então nós aproveitamos uma época, nós aproveitamos uma época em que está acontecendo algum fenômeno global, algum fenômeno que chama muita atenção das pessoas, e aí a gente acaba aproveitando essa época para fazer as pesquisas, micro pesquisas. Eu orientei um TCC um tempinho... Esse ano, aliás, está em andamento ainda, em que o aluno estava falando sobre... O aluno está pesquisando a respeito das medidas de segurança para a abertura das academias. As medidas de segurança, não só do Covid, mas de vários outros vírus, micro-organismos, que se proliferam na academia no dia a dia normal. Então ele aproveitou essa questão do Covid, fez esse projeto e conseguiu, inclusive, financiamento. Olha só que interessante. Pode ser que em outros períodos ele tivesse um pouco mais de dificuldade para conseguir esse financiamento, mas dada a urgência da questão, ele conseguiu financiamento e está desenvolvendo as suas pesquisas. Em breve teremos publicações a respeito disso. Então escolher pela moda também é muito interessante. Agora, você vai formular o seu problema. O que você precisa pensar quando você começar a formular o seu problema? Como eu já falei, conversar com outras pessoas e fazer leitura é extremamente essencial. Você pode fazer o seu problema em forma de pergunta ou com uma afirmativa. Como assim? Então eu vou dar um exemplo. Em forma de pergunta, eu vou usar o exemplo da academia. Quais são as melhores formas de se prevenir do Covid ou de outros vírus na academia? Então uma pergunta. Se for em forma de afirmativa, eu poderia escrever assim. A partir do contato direto entre as pessoas, manuseio de equipamentos e materiais e a falta de higiene, é possível com que a contaminação pelo Covid ou por outros vírus se tornem muito mais fáceis? Então eu tenho uma em forma de pergunta ou em forma de afirmativa. Aí você que vai escolher como que você vai escrever. Eu costumo orientar para que nós façamos em forma de uma pergunta, uma pergunta única, bem delimitada, e em seguida damos uma explicação sobre ela. Isso é muito importante. Eu recomendo muito que você faça dessa maneira para que você tenha a maior clareza sobre o problema que você vai pesquisar. Agora algumas coisas interessantes, é o seguinte, ela deve ser viável para ser pesquisável de acordo com as suas características. Então, voltando ao exemplo desse aluno, voltando ao exemplo das academias, ele não conseguiria traçar um padrão para todas as academias do Brasil ou para todas as academias do Estado de São Paulo. Não, ele conseguiria fazer um levantamento de estudo de caso, conseguiria talvez propor até algumas questões mais amplas. Mas essa pesquisa, ela deve ser pesquisável. Eu não tenho pernas, por exemplo, para investigar o aquecimento global sozinho. Eu não tenho pernas para isso. Eu não tenho pernas para fazer uma investigação ampla sobre o analfabetismo no Brasil ou no mundo. Porque eu preciso de uma equipe, eu preciso de mais dados, eu preciso de mais resultados, eu preciso de análises integrativas, comparativas, etc, etc. Então, eu tenho que analisar um problema que eu consiga pesquisar. E é claro, equacionar o problema ao tempo de pesquisa. Então, quanto tempo eu tenho para realizar a minha pesquisa? eu tenho um ano, eu tenho dois anos, eu tenho quatro anos, como no caso de um mestrado, no caso de um doutorado, eu tenho seis anos. Em quanto tempo eu consigo, quanto tempo eu consigo empregar para resolver ou para entender esse problema? E também equacionar o problema com a metodologia. Então, quais métodos eu consigo utilizar? Muitas vezes nós só temos condições de fazer a pesquisa bibliográfica. Através da pesquisa bibliográfica eu consigo resolver esse problema? Às vezes a gente consegue ir a campo, às vezes a gente consegue fazer um estudo de caso, às vezes a gente consegue fazer estudos de laboratório, às vezes a gente consegue, enfim... Se eu vou empreender uma pesquisa etnográfica, uma pesquisa ação, uma pesquisa participante, então eu preciso equacionar aqui o problema com a metodologia e o tempo da minha pesquisa. Então, às vezes eu tenho excelentes ideias, penso numa excelente metodologia que casa exatamente com o problema, mas eu não tenho o tempo para pesquisar. Quantas vezes eu consigo ir a campo para levantar esses dados que eu preciso? Então, é muito importante que você se atente a essas questões quando você for propor uma pesquisa em que você propõe um determinado problema. E, é claro, o seu problema ele precisa ser claro e objetivo para não deixar margens para diferentes variáveis. Ele deve ser ético. Então, muito provavelmente na sua faculdade existe um comitê de ética e você vai precisar passar o seu projeto pelo comitê de ética, principalmente se envolver estudos com seres humanos. Então, ah, eu quero saber a opinião das crianças a respeito da aula de tal disciplina. Você vai lidar com crianças. Você tem autorização para lidar com crianças? E não é só autorização dos pais. Também é autorização do comitê de ética. Você vai realizar entrevistas, você vai fotografar, você vai registrar. Então, muitas vezes, principalmente nas pesquisas na área da saúde, pesquisas na área de humanas, muitas vezes nós precisamos passar pelo comitê de ética para ter a nossa pesquisa aprovada. Bom, e onde você vai redigir o seu problema? Onde você vai escrever sobre o seu problema? No projeto de pesquisa, você vai ter um capítulo a respeito do problema. Então, para isso, eu vou deixar no link, no Saiba Mais, aqui logo abaixo, um link para o projeto de pesquisa, que é como fazer o projeto de pesquisa, que, aliás, você pode até baixar um template pronto, ir assistindo o vídeo e ir completando esse projeto. E no seu TCC, seja na monografia, artigo, dissertação, tese ou relatório de pesquisa? Ele deve ser mencionado no resumo, ele deve vir na introdução com uma descrição bem mais aprofundada, ele deve ser retomada na metodologia e deve ser tratada na conclusão, porque na conclusão você vai dizer se você resolveu o problema ou não, se você entendeu o problema ou não. Então, basicamente, nós usamos o problema nessas quatro etapas aqui, sem contar que todo o seu trabalho vai girar em torno do problema, seus capítulos teóricos, discussão dos resultados, tratamento da pesquisa, o coração do trabalho é o problema. Então, eu estou deixando a referência aqui, métodos e técnicas de pesquisa social, também tem aqui no Saiba Mais para você se aprofundar nesse assunto e na tela final eu vou deixar o link para outro vídeo em que eu falo sobre a delimitação do tema e do problema para ajudar no seu trabalho, para ajudar nas suas pesquisas. pesquisas, ficou claro o que é o problema de uma pesquisa? Deu para entender quais são os passos, quais são os critérios para identificar e delimitar um problema da sua pesquisa? eu quero saber de você qual é o problema da sua pesquisa? Deixe aqui nos comentários vamos conversar sobre elas vai ser um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos então, deixe aí o problema da minha pesquisa é diga aí qual é o problema da sua pesquisa e eu vou respondendo um a um sempre que possível para poder ajudar no seu trabalho desejo ótimos estudos um forte abraço e até o próximo